Olho no olho, Ronda na Tela A equipe do Leão 02 estava em patrulhamento no bairro Lamarão quando visualizou dois indivíduos sentados em frente a uma residência sendo que um deles, ao perceber a aproximação da equipe policial levantou bruscamente com uma arma de fogo nas mãos O mesmo tentou se evadir do local, mas foi acompanhado pela guarnição e detido sendo então conduzido à central de flagrantes